Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos a análise do Necroteiro Onomorgue do México. A análise tensa, sem dúvida nenhuma, deixou muitas pessoas ali meio que assustadas, mas faz parte, né? Nós identificamos os dois seres e são dois seres que têm origem, obviamente, nos corpos que transitaram neste lugar. Ou seja, meliantes, delinquentes, pessoa ruim, sangue ruim, tá? Nós vamos continuar essa análise e vamos continuar explorando esse Necrotério para ver até onde isso vai. Eu estou com receio, Pacas, né? Porque, de novo, tem coisas na vida que a gente não precisa, né? Mas vamos lá, estou arrumando as câmeras aqui ainda. Vambora! Tocou o seno da igrejinha, faz Belém bem blom. Ó, ou é meia-noite ou é seis da tarde. Escolhe. É normal, tem igreja que dá as badaladas, chama-se as doze badaladas, tá? Se tiver uma igreja do lado, acontece. Eles dão esses horários. Tem a igreja de São Bento, o Mosteiro de São Bento. É de hora em hora, que nem a Telecena. Sorteio de hora em hora. Legal, tela branca. Se tiver uma igreja do lado, é normal, tá bom? Eles até fazem de propósito isso. E a igreja está sonando, ué? Legal. Bem macabro, não é mesmo? Não, não é. Tético, não? É, Travoco, não? Bastante tétrico. É muito bom. Bastante tétrico. É um balfengue. Eu tenho esse radinho também. Eu tenho um balfengue aqui. Quizás estou sendo muito ignorante. Escuchaste isso? Você perdão? Muito. Nada. Vá. Tá bom. Aqui é direto. Ah, o cara aí também está mentindo. Aqui no Brasil, sempre acontece, né? Faz parte. No interior, deve dar as doze badaladas. Faz parte da igreja. É uma maneira também de chamar os fiéis, chamar atenção para a igreja. Ou mesmo prestar um serviço à comunidade. Então, a cada hora em hora, ele vai te mostrar que horas são. O número de badaladas é o que predetermina ali. Então, doze badaladas, doze horas. Três badaladas, três horas da manhã. Tá? E assim vai. Agora, ele falar que, ah, não, não tem lugar ali do lado para escutar isso. Ou então eles fizeram um puto input de áudio, colocando o áudio das badaladas. Ou realmente eles estão mentindo sobre a questão da igreja, tá? Do nada vai aparecer um som de sinos. Ah, não, não rola. Não rola. Nem o Papai Noel faz isso, tá? Se o Papai Noel não faz, você também não faz. Plans adicionais. Porque caminhando por la calle, De hoje te vi. O que você é escutado, ué? Muito bem. Vamos lá. Tá? A gente já viu o ser aqui e na escada. Isso aí. Tá ali na escada. Tá? Entrou no cômodo. O que que temos aí? Um banheiro? Não, banheiro não. Perdão. É uma cozinha. Pode ser uma cozinha, né? Ou pode ser um lugar onde eles lavam certos objetos. Tem cara de ser... Tem algum espírito aqui? Não, não tem. Tem formas de pensamento aqui? Temos. E aí nós temos formas de pensamento muito legais. Cara, eu devia estar num lugar desse, cara. Assim, ia ser muito louco. Mas, de novo, aqui no Brasil não pode. A invasão de propriedade particular. Nós já falamos sobre isso, tá? Eu acho que tem aqui aquela cena do cara que é empurrado, encoxado, sei lá. Tomar uma voadora de um lutador que morreu. Um mutia-lutia da vida. Mas, assim, tem algum espírito aqui? Não. Não vai ter. Mas a gente vai ter formas de pensamento ao redor. E nós temos que ter algum acúmulo de formas de pensamento deste lado. Vamos lá. Uma vez eu entrei na casa de uma pessoa. Já é comumente. Comumente isso. Comumente. Comumente, mas comumente. É normal, tá? Eu entrei na casa de uma pessoa. Eu digo exatamente que enfermidades existem baseadas na energia do quarto, na energia da sala, da cozinha, da onde for. Por quê? Porque a clarividência permite ver através de algo ou alguma coisa. A clarividência, ela busca anuar completamente os vícios, as interpretações errôneas, principalmente aqueles que estão inseridos em certas religiões abrasileiradas, em que vão predeterminar coisas que não existem. Então, quando você consegue fazer a análise real do que está acontecendo com certos pontos de energia ativados que dão mais lucidez e dão mais clareza àquilo que você está vendo, os arquétipos, eles deixam de existir para virar a essência das coisas. Então, você consegue entrar em um lugar e falar, aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui existe tal enfermidade. E a pessoa olha para você e fala, porra, mas como é que você sabia disso? Como é que você descobriu isso? Mas como é que você sabe que eu tinha depressão, vícios, fobias, medos? Por causa da energia, as formas de pensamento, elas existem e elas tornam clara a informação de tudo aquilo que está relacionado à pessoa. Aqui nós temos as formas de pensamento de quem trafegou, ou quem ficou aqui, ou quem trabalhou aqui, bem como se entrou corpos ou permaneceram corpos aqui. Nós temos energias aqui ao redor e essas energias, elas são bem relacionadas a distúrbios emocionais das pessoas. Esses distúrbios emocionais, eles infelizmente, eles envolvem coisas bem mais complexas do que uma mera depressão, onde a gente está lidando com posturas erradas, pensamentos errados, ações erradas que um indivíduo tende a cometer. Então vamos supor, uma pessoa que quer entrar para o mundo do crime, ele vai começar a criar formas de pensamento e vibrar essa intenção de cometer crimes. Essas formas de pensamento, elas vão existir e vão atrair energias de obsessores relacionados a atos criminosos. Então quando você tem essas formas de pensamento agindo sobre os ambientes, qualquer pessoa que vem aqui vai passar mal, vai começar a sentir incômodos na região da cabeça e nas costas, tá? Porque é por onde essas energias tendem a se conectar. Raramente uma energia se conectar à frente ou nos pontos da frente. Ela vai buscar muito mais os grandes pontos das costas, onde nós temos os pontos da família. Todo mundo tem um problema na família, um desequilíbrio, uma treta, alguma coisa assim. Então esse ponto, ele vai chamar a atenção já pela sua fraqueza. O ponto do pulmão, o sistema respiratório que reflete nas costas, ele também é exposto. Uma vez que todos aqui temos ou tivemos problemas respiratórios em alguma magnitude, asma, bronquite, enfisema pulmonar ou o que for. Principalmente se as pessoas fumam, obviamente o ponto do pulmão se torna mais fraco. O que gera a vulnerabilidade ao ser humano e qualquer energia pode vir a se conectar por esses pontos. O ponto do sistema nervoso, que envolve a testa, a cabeça, também é um desequilíbrio claro junto hoje à população brasileira, ok? Então essas energias, elas tendem realmente a agir sobre quem permanece nesse lugar. Eu acredito que essas energias tenham sido provocadas, criadas ou emitidas por quem trabalhou aí, ok? Uau! Uau! Por aqui, se não dá igual, hein? Mira. Caiu com fogo. Fizeram alguma coisa com fogo aí, tacaram fogo? Ah, já sei. Deve ter sido o Alberto Delarco que foi aí, junto com aquela bruxa que gosta de atacar fogo. Será? Eu não sei, não assisto o Alberto Delarco. Eu só pego alguns vídeos esporádicos. Mas será que o Alberto Delarco foi aí e tentou fazer alguma cerimônia com fogo? Ou o Toninho do Diabo esteve aí? Eu taco fogo! Tá? As energias estão ali. Me põe muito tranquilo, porque vocês me recordarão. Ai, ai, olha lá. Começou a mentira. O entretenimento começou, tá? Olha a cara de mentiroso. Ok. É o entretenimento, tá bom? Voz de mulher dessa magnitude. Só crianças que acreditam nisso. A gente tem aqui os EVPs, a gente faz os testes de gravação. Eu mando para o engenheiro de áudio, que é o nosso querido Célio Barros. E o Célio, ele analisa junto a um grande software que custa uma bica, que é o RX, e que vai predeterminar se é uma voz humana ou não. É raríssimo o Célio olhar e falar, conseguimos captar uma voz humana. Quem vai predeterminar é o software. O RX, quando você coloca female voice, ou male voice, ou human voice, ele vai tentar compor e demonstrar. Vozes assim, escutadas tranquilamente, nada consegue captar. Nada, não existe nada que gere uma voz perfeita nesta magnitude, tá bom? De novo, qualquer tipo de som, vibração a ser captada por microfones, estão sempre abaixo da linha de ruído. Então, nós temos uma frequência humana do ouvido que capta entre 20 Hz a 20.000 Hz. Nós estamos falando de frequências abaixo de 20 Hz, somente um bebê recém-nascido ou um morcego escutaria. Então, é difícil você conseguir isso. Quando microfones de frequências extremamente baixas conseguem captar alguma coisa na linha de ruído, ainda precisamos de um software para poder analisar e fazer o juízo de valor. Ouvido nu desta magnitude? Não. Então, novamente, nós temos uma outra pessoa que está ali brincando. Como eu falei, eu vi essa mulher no vídeo do restaurante, tá? Ela estava descendo as escadas pelo lado de fora. Ele deve ser amiga da galera, tá? Então, fiquem calmos, não existe isso, tá? Tem que avisar as crianças do canal que isso não existe. Olha o equipamento do cara é animal, hein? Me põe muito tranquilo, porque... Tá, isso não existe. Vocês me recordarão... Olha lá. Tá? Não existe isso. Tá, vai fechar a porta. Quer ver? Vai bater a porta. Bom. Cadê os obsessores legais para conectar nesse menino? Vamos lá. Mostra aí. Olha lá, olha lá. Fala aí que ia bater a porta. A porta. A porta. Olha o papi. Está cerrando. Está cerrando. Está cerrando. A da... A da... Que pena, ué. Vamos lá. Vamos ter sempre o bom senso. Eu gosto de ter bom senso sobre as coisas. Você tem uma equipe de exploração urbana. Você simplesmente entrou no necrotério. Você fala, vou buscar algo chamado paranormalidade. Feitos fenômenos paranormais. E, de repente, a porta dá uma porrada dessa magnitude e você sabe que não tem janela no quarto. Qual é a atitude de qualquer pessoa normal, sã, a fazer? Conta pra mim. O que uma pessoa normal faria? Correria? Fugiria? Ou ficaria paralisada de medo? Perfeito? Perfeito. No caso desse rapaz e do amigo dele, por que eles não saíram correndo ou gritaram de medo ou se assustaram? Porque eles sabem que é tudo muito combinadinho. Tá bom? Então, a gente tem que ter bom senso sobre as coisas. Qualquer pessoa normal que entra no lugar caçando fantasmas e a porta bate nesta magnitude, vocês vão correr dali e nunca mais vão voltar. Vai por mim. Vai por mim. Tá? Mas, nesse caso, não. A porta bateu porque foi combinado esse tipo de coisa. Tudo bem? Quer se tranquilizar, vamos lá. Tranquiliza o cara, toma um calmante. Toma aí um remediozinho. Fica na boa. Fica numa nice. Tô tranquilo. A porta vai bater. Tô na boa. Assopra. Quem sabe ela para aí, meu irmão. Que pedo, ué? Não uma desce. Esses caras vão receber um post-testinho. Ok. Ok. Não é que tranquilizar, não, ué? Então, vamos tranquilizar. Tranquilo. Cadê os pitu-pitu? Eu quero os obsessores de alto nível. Vamos lá. Eu quero os piores. Eu quero os piores. Eu quero os piores. Bom, sabe o que aparece isso? Sinceramente. A casa do American Horror Story. É a casa do American Horror Story. Muito bom, muito bom, muito bom. Sabe quando você entra e você vê aqueles espíritos, principalmente nos últimos episódios. Tem os últimos episódios, que são as últimas temporadas, né? Onde o próprio psiquiatra, o psicólogo, na verdade, ele tá lá, já tá cansado, já sabe que ele morreu, já sabe que todo mundo morreu, já sabe que todo mundo virou espírito ali, abandonado dentro da casa. E entram as meninas, três meninas ali no Halloween. Ele fala, cara, vocês não vão querer entrar. Vai por mim, vão embora. Não, a gente quer entrar. Não, 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 não. Vão embora. E aí ele sai, a porta abre, as três meninas entram. E se deparam com todas as criaturas mais bizarras. É exatamente isso, tá? Aqui a gente tem um de vícios, tá? A gente tem um obsessor relacionado a vícios, droga. Ele não é de heroína, cocaína, mas ele é de vícios, bem de bebida, cigarro. Ele é engraçado, ele tem um corpo de energia muito lodoso. Então, ele age sobre o indivíduo causando a vontade de consumir mais vícios. Leia-se, a vontade de consumir mais. Por quê? Ele é o gatilho? Não, não é. Caso você não tenha tendência a... Se você não tem tendência a fumar, a beber, a usar drogas, você realmente não gosta e você fica longe de bares, restaurantes, que a galera vai e fuma ou tem acesso a esse tipo de coisa, discotecas, baladas e tudo mais, você não tem tendência a isso. A galera que se expõe, que está mais no meio e que tem, obviamente, as más companhias, acaba se envolvendo mais com esses vícios. E esse tipo de obsessora faz você instigar-se a consumir mais. Não a consumir, a consumir mais. Novamente, você é o fator pré-determinante à existência desses seres, tá? Se ninguém consumisse bebida alcoólica, se ninguém fumasse e bebesse ou consumisse qualquer tipo de droga alucinógena, a consciência desses seres não mais pervasceriam dentro do mundo espiritual, que são pessoas que morreram e que consumiam essas substâncias, ok? Ah, os pelos da Lilo estão entrando no meu nariz. A Lilo estava brincando aqui comigo enquanto eu estava baixando o vídeo. Tá? O vídeo anterior a esse. Então, nós temos aqui esses seres de vícios, o que é absolutamente já normal dentro do mundo espiritual. Não tem novidade nenhuma. Tá? Tá aqui. Ó o cachorro. Vai lá aqui. Entra aí e mostra a sua amiga. Ah, só uma coisa. O que vocês têm que prestar muita atenção, eu já falei isso em vídeo, são os jump cuts de câmera. Eles têm duas câmeras simultaneamente, o que favorece os cortes, ok? Então, quando você tem a GoPro dele e você tem a Canon na mão do cara, eu acho que é Canon, ele consegue cortar e ele dá a presença ao cara da Canon e ele coloca ele em certos movimentos de câmera. O que faz com que toda a pegadinha que aconteceu, ele consiga editar na hora do vídeo. Tá? Quando vocês me veem, por exemplo, com a Dani, a Dani usa uma GoPro, eu uso uma GoPro. A gente vai na casa da pessoa, a gente muitas vezes se filma. Então, quando acontece o corte, muitas vezes é porque a Dani está pegando uma panorâmica melhor que eu e eu estou entrando em primeira pessoa no quarto. Então, você vai me ver entrando junto, você entra junto comigo, a Dani me grava pelas costas. E quando a Dani está na porta do quarto, eu desligo a minha para que a Dani tenha a panorâmica e me mostre falando com a pessoa. Essa é a ideia, tá? Trocar as câmeras para pegar o melhor close. Aqui ele troca as câmeras para que os fenômenos, eles possam trocar de lugar. E aí a menina sobe, vai em outro lugar, faz a arte dela e tudo mais, tá? Claramente, no necrotério fazer esse tipo de coisa, a menina vai ficar doente logo, logo. Eu queria saber quem é ela e só para saber que tipo de doença vai. Geralmente, mulheres, quando se metem nesse tipo de coisa, né? Ou em lugares que são muito possuídos, entre aspas, de energias ruins, prevalecem as energias ruins, os primeiros órgãos a apitar é útero e ovário. Aí desce para a bexiga, pode ter muita infecção urinária, pode ter ovário policístico, pode ter muitos problemas de corrimento. Geralmente, pega toda a região do abdômen. E aí, depois, as mulheres podem ter sérios problemas de estômago, vai pegando outros órgãos. Mas, a priori, quem apanha mais é o útero, ovário e a bexiga da mulher, tá? Aqui nós temos, sim, nós temos um obsessor, eu espero que realmente essa menina que fez a brincadeira e ache que é mundo divertido, ganha dinheiro para isso, ela realmente se depare com um desse na vida. A gente tem um obsessor que está exatamente inserido aqui, observando no meio do quarto. Galera, esse é um dos também mais complicados de se lidar junto ao mundo espiritual, não é difícil, tá? Eu quis dizer mais complicados de se lidar, porque ele é extremamente agressivo e violento. Esse tipo de ser, ele pode levar uma pessoa a cometer crimes, leia-se, assassinatos, atrocidades. Por quê? Esse tipo de ser, ele vai agir na região do umbigo, da vontade do indivíduo, e ele causa um cleque nas energias. Sabe quando uma pessoa, por exemplo, o Jeffrey Dahmer, que a gente agora, né, passou a semana do Jeffrey, o Jeffrey, nesse caso, ele pode, por exemplo, instigar a pessoa a ter ações sem parar, ter vontades sem parar, sem ter razão e as emoções sobre. Então, ele pode instigar alguém a fazer coisas ruins, a ser extremamente violento, extremamente agressivo, simplesmente por existir. É simplesmente o princípio mais básico da existência, tá? Ele não tem, por exemplo, discernimento. Esse cara, ele é muito interessante, é uma pessoa, tá? Ele é alto, magro, bem esguio, bem magro, e ele tem umas mãos gigantes, assim, não, puta, tô falando, né, não dessas mãos de boneco gigante, tô falando mãos compridas, que exatamente ele envolve a pessoa e age na região do umbigo. Lembrando, era um ser humano que morreu e que traça esse arquétipo, traça essa energia, esse ser. Então, ele age na região do umbigo, ele tampa o ponto da família, o que pode levar uma pessoa a cometer crimes dentro da família, atrocidades junto à família, tá? Então, temos essa questão também. Temos que ficar de olho com relação a esses seres, pois eles são motivadores, eles são impulsionadores à agressividade. O fato dele bloquear a energia e o fluxo de energia que sai da base, da coluna que vai até a cabeça, já é um fator complicado. Por quê? Porque quando você tem esse fluxo impedido dentro do princípio da medicina tradicional chinesa, que é o triplo aquecedor, você vai afetar todos os pontos relacionados à coluna e a distribuição de prana ou energia a todos os grandes órgãos. E isso faz com que... É como se uma pessoa... Cara, sabe quando uma pessoa fica de dieta sem carboidrato, do carbo zero por completo, ela fica insana. É mais ou menos isso que acontece, tá? A pessoa cria uma... Os picos de agressividade de ficar vendo estrelinha, sabe? E nada para essa pessoa. Então, ele tá aqui. Tá? Novamente, era um meliante que faleceu e que está aí perdido, vagando pelo morgue. É o paraíso, né? É melhor que cemitério, sem dúvida nenhuma, mas porra... Olha a turminha do barulho que vai entrar. Ó, tá vendo o jump cut? Tá vendo que a câmera trocou? Nesse jump cut, já gera o enredo da menina ir para outro lugar para fazer as manifestações dela, tá? Vai fazer a dança do passito? É entretenimento, tá, galera? Ele falou no começo. Isso aqui é um canal de entretenimento, tá? Então, não se apeguem aos pseudo-fenômenos que o cara criou. Alguém tá com problema digestivo. Sabe quando solta aquele arroto que você não quer arrotar? Você fica parado, você fica... Rotou, meu. Saiu na câmera. Vazou o áudio. Ele foi mal, cara. Eu tô com gases. Subiu. Parece que a gente sabe que ele arroto de lado. Muito bom, muito bom, muito bom. O bicho soltou um arroto de lado. Olá? É. Você vai ver. É o espírito de um proctologista que morreu. Você vai ver o que ele vai fazer com você. Olha lá, olha lá. Olha, eu sinto muito. Realmente, eu sinto muito. É triste. Beleza. Te lo juro. Te lo juro. Lo mismo, lo mismo. Me dá um panetone. Tá, beleza. Vamos lá, vai, Fio. Mostra os outros lugares. Vamos poder ensinar as pessoas coisas legais. Olá. Se eu tivesse aí, eu ia cantar Oye como vai. Que rico vamos a bailar. Que tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos ao espetáculo. Olha lá, Jump Cut. Tá? Fez a troca. Agora vai ter alguma coisa. Agora vai ter alguma coisa. Vamos jogar alguma coisa. Vamos lá. Tá? Você viu o Jump Cut? Engraçado que ele tá na frente. Ela tá do lado. Ela move pra frente, ele move pra trás. Viu? Vocês entenderam como esse cara trabalha, o Jump Cut? A menina se move, a câmera vai pra frente, ele pega a melhor posição, ele corta, faz a edição, tá? A gente não. A gente tem câmeras estáticas que você vê. Eu parei, a Dani parou, a gente faz a troca de câmera pra mostrar os ambientes maiores. E a gente sai simultaneamente. Você me vê saindo, a Dani sai atrás de mim com a câmera dela. Escuchaste esse portaço? Olá, tá vendo? Um portaço? Isso aí, isso aqui é soco na parede. Tá? Alguém foi e deu um soco na parede. Ou na porta. Também pode ter dado um soco na porta. Ó, perdeu a cueca. Falou, me caguei. Tá? Ele vai dar um soco na parede. É normal os caras querem fazer essas pegadinhas. A gente já viu aqui no Brasil, ó. Jump Cut. Tá? Fez o corte da câmera. Tá? Alguém, por exemplo, pode ir por fora e dar um soco no vidro. Ou falar aqui na janela. Tá? E o ser tá aqui, observando na boa. Tá? Vai, vamos lá. Vai, gente. Colabora. Vamos. Só tem um perro. Só tem um perro. Mas é interessante. A gente já pegou um cara extremamente interessante pra gente analisar aqui na salinha, tá? Eu vou passar um pouquinho mais pra frente aqui, até ele sair do quarto e a gente poder ir pra algum lugar, porque ele vai ficar um puta tempo aqui e eu não tô a fim de ver porta batendo. Eu quero mostrar coisas legais pra vocês. Ó, a porta bate de novo, tal. Eu quero que ele suba. Eu quero que ele saia do quarto, tal. De novo, ó. A porta bate. Tá? Que pena. Eu não quero ver isso daí, tá? De novo, ó. Ele peidou, tá escutando pum. Eu quero ver o que que tem em termos de energias que eu acho que é mais educacional pra gente e uma oportunidade pra ver um ambiente desse no México é raro, tá bom? Bom, a gente vai fazer essa pausa agora. Daqui a pouco a gente volta. Regadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E pra aqueles que querem passar por isso, deve caminhar um e-mail para limpezadecasas.com que lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Porque eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou paranormal, eu não sou espírita, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Pra aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de doação. Paypal, seja membro e valeu, os três encontros aqui abaixo. Só você clicar, escolher a melhor maneira e tal, e aí você vai ser encaminhado às páginas e aí você faz a doação que você quiser que nos ajuda. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal pra vocês. Vejo vocês nas continuações dos vídeos e bons sustos a todos nós. E por último, nosso site, casas, 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 cas